Notebook Dell Pad 330, sétimo Intel Core i3, 4GB, 1TB, Windows 10, HD de tela de 15,6, prata no Lenovo. Com notebook, Dell Pad é um notebook completo das suas atividades, processador Intel 3, 4GB e RAM, 1TB, você pode, um processamento suficiente para rodar os seus programas favoritos com mais fluidez na hora que precisar. Ele também acompanha alto-falante certificado pela Double Audio, que forma uma experiência audiovisual ainda mais messiva, tudo isso com aquela gigante de 15,5 polegadas, abertura de 180 graus. Aproveite o máximo seus conteúdos favoritos e conheça mais das novidades e aproveite.